Chegou o Despertar da Armadura do Doku Divino, então nesse vídeo nós vamos conferir o bônus de pavilhão, o bônus por peça e os efeitos extras que o Doku Divino receberá no seu Despertar da Armadura. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de Sanctuary Awake, então bora lá. Primeiro, vai ser o Despertar da Armadura, não é sua skill 4, é uma skill interessante, é a segunda skill que a gente prioriza, mas normalmente nós não colocamos ela no nível 4, então ela não terá aí todos os efeitos maximizados, embora pelo que eu entendi aqui, não vai ser assim, talvez a necessidade de deixar aqui no nível 5, a gente vai deixar ainda no nível 4 para ele gerar 2 de energia, né, para a gente aí por rodada que é o importante. Então o Dany já traduziu aqui para a gente, eu já conferi também na tradução, está um pouquinho estranho, né, na hora que está o texto lá do personagem, mas vamos lá. Então, o que que acontece? A skill é a Defesa Suprema, skill 4, e o que que ele vai acrescentar a mais, além de tudo que ela já faz, né, para quem não se lembra, essa skill aqui, quando o Doku estiver com menos de 50%, ativa o escudo, que ele vai ganhar mais o shield de extra também, para quanto menos peças, né, de armas, né, que ele ativar, mais dano ele causa, na medida que ele vai ativando mais armas, ele vai diminuindo o dano para aumentar mais ainda a sua sobrevivência também, e ele gera 1 de energia passivamente, gastando pontos de vida de 1 a level 3, e do level 4 a level 5, ele gera até 2 de energia também, gastando pontos de vida, tá certo? Então em resumo, seria isso, que é muita coisa e ainda vai ter mais 3 efeitos. Quais são esses efeitos, né? Bem, quando você ativar 2, 4 e 6 armas, né, ele vai ganhar efeitos extras, beleza? Então vamos lá, quando você ativar aqui 2 armas, o Doku Divino vai ganhar um efeito adicional, qual que é? Ele vai ativar o seu ataque espada, que é o seu ataque básico, né, e ele vai poder dar assistência quando alguns aliados atacarem também. Então bem, vamos lá, aqui, quando um lutador aliado realiza um ataque básico, ele terá 22% de chance do Doku Divino usar a habilidade espada, que é o seu ataque básico, como assistência. A habilidade da arma espada vai causar 100% de dano físico e acionará 1 camada de sangramento e pode ser acionado no máximo 2 vezes por rodado. Então ele pode dar até 2 extensas, aqui é 1 camada, mas no level máximo, né, que aqui, não sei se o Dan errou, não tenho certeza, que ele colocou aqui 1 camada e acho que ele quer dizer aqui 2 camadas também. O que vai ter aqui, diferente no level 4, que ele vai acumular 2 camadas a mais, tá? Esse aí é o que tem. Nos testes que eu vi do Kax, do canal do Kax, que eu vou mostrar pra vocês, e o próprio Kax também, eu não vi ele atacando algum inimigo que já tenha sangramento, pra ver se ele ativa aqui o estouro de sangramento, que é a lança, né, que aqui tá falando que ele ativa somente a espada, que a espada, ele acrescenta sangramento, a lança estoura o sangramento, então eu não sei se ele estará ativando a lança também, mas saiba que até 2 vezes por rodada, se você tá utilizando aí vários ataques básicos, ele poderá dar assistência, isso aí é muito bom. Afinal de contas, mais dano que você vai aplicar no inimigo é mais sangramento, pra ele usar o cólera dos 100 dragões e causar mais dano no inimigo também. Então, é bem interessante, e se tiver com a skill nível 4, ele sempre vai colocar mais 2 sangramentos, isso é muito útil também, pra build tapinha, que às vezes roda, eu não sei se ele vai dar assistência contra o ataque da Sasha, isso eu poderei testar com vocês na próxima quarta-feira, se eu lembrar, né, tem que fazer o kit de combos que o Doku poderá ter, mas eu gostei dessa parte aqui. Os outros dois efeitos que ele ganha é pontual, porque ele ativa apenas uma vez, mas por ser roubado demais, por isso que ativa uma vez também, né. Então, vamos lá, quando ele tiver 4 armas, ativa imediatamente o cólera dos 100 dragões. Olha aí, por que você acha que isso é roubado? Né, quem sabe quem enfrenta build sangramento e já perecera, porque o Doku usou aí esses 100 dragões, e quem usa build sangramento sabe como é forte usar esses 100 dragões, né. Aplicar mais um sangramento no inimigo, se o inimigo tiver com 4, 5 sangramento, fica muito, muito foda. Então, normalmente, o que a gente faz? Dá dois ataques básicos, né, com o Doku na roda da 1, ativa aí duas armas, ou você pode usar numa build sangramento que tem duplo turno, ativa um ataque básico e um buff, já tem duas armas, por exemplo, e aí alguém vai gastar as energias do Doku, para que o Doku, como posso dizer, ative a ponfa, e aí na próxima rodada ele pode ativar aí o outro ataque básico dele, caso ele não tenha ativado, para que ele ative a lança, para estourar o sangramento, e ele já vai gratuitamente usar o cólera dos 100 dragões. Aí você vai ter sua segunda rodada e já vai usar mais o cólera dos 100 dragões, e talvez na rodada 3 você já vença a luta. Simples assim. E dá para usar com Shun, MM e Shura também, né, dando aí triplo turno para o Doku, aí talvez na rodada 2, dá para fazer até, não sei como, né, mas existe a possibilidade de dar 4 cólera dos 100 dragões. Isso é assustador. Mas vamos ver se isso aí seria possível, porque 4 cólera dos 100 dragões é muita coisa, é muita coisa. E por isso que ativa apenas uma única vez também. Porque, por exemplo, eu ativo o ataque básico aqui e dou o buff, e depois com a assistência eu consigo ativar a lança, porque não deu para perceber na gameplay, atacando aí os inimigos com sangramento, ele ativará a lança para ativar sua segunda arma, aí, fi, dá para você fazer esse combinho de 400 dragões na rodada 2. É muito assustador isso. E para fechar, temos o combo pontual, mas também, não deixa de ser assustador, que é o que eu mencionei para vocês no meu vídeo de análise do vídeo revelação do Doku, na quarta-feira do vídeo de atualização. O buff de 6 aliados. Até 6, né? Ou será que ele buffa Summons também? Pô, aí o Kaiser é valorizado aí também. O que que acontece? Vamos lá. Quando ele ativa as 6 armas, nisso daqui ele só vai ativar, obviamente, quando ele perder a partir dos 50% dos seus pontos de vida, porque ele só ativa o escudo quando ele perde os 50 pontos de vida. Para quem não se lembra, ele ataca alguém sem sangramento, ativa uma arma, ataca alguém com sangramento, ativa a lança, sem sangramento, a espada, buffa um aliado cósmico. Ele vai ganhar a barra dupla. Buffa alguém com ataque físico, ele vai ganhar a barra tripla. Então você vai ter que fazer essa mecânica ainda de buffar dois aliados. Normalmente a gente coloca o Doku para buffar apenas um aliado. Então o que que acontece? Em um momento oportuno que você tiver na luta, e nem que você tenha que buffar uma Saori, um Shun-MM, como só tem lá o Shura e o Afrodite para buffar de físico. Você está na briga de sangramento, mas está usando o Shun-MM, que é atacante cósmico. Então você buffa lá o Shun-MM, que ele vai buffar todo mundo. Aí vai buffar o Afrodite, o Shura, o Sapuri, o próprio Doku, não que o dano dele fosse relevante assim, mas vai buffar ele também. Aí você tem um Thanatos sobrando lá, vai buffar o Thanatos. Então, dependendo da build, vai ficar muito da hora. E pegando aqui como base, as minhas formações, essa aqui não conta, essa aqui é de farm. Então, aqui sempre tem algum atacante cósmico e físico, que eu estou utilizando aqui, é só você decorar lá. Tem o Odisseus aqui, aqui de cósmico, física aqui, eu tenho apenas a parte da You Mist, só que aqui não é um time para buff, é um time de reflexão de dano. Aqui é um time que eu buffaria aí o ataque do nosso Afrodite, mas em algum momento eu buffa aí o Odisseus, buffa aí a Sasha, só para ativar aí o buff em todo mundo também. Temos aqui um outro time que normalmente eu buffaria aqui o nosso Afrodite, mas dá para buffar aí uma rodada do Saga, o Kano no seu primeiro hit. Então, temos aí algumas estratégias bem pontuais, aqui é somente atacante cósmico, né, não, temos atacante físico. Aqui, ah, o Doku está no lugar do Hypnos, vou buffar o Kano. E aí depois eu buffo o Afrodite. E aí depois, só quando eu perder meus 50% da vida, já posso ter ali o... o buff em todo mundo. Então, está bem legal aí o Doku. Obviamente, ele tem um momento oportuno para ser propício a usar o... o efeito do buff em todo mundo, mas no geral eu gostei, né, é um... é um CR que ele não é quebrado, né, igual foi aí um Kano de Gêmeos, um Sanat, ou até bem assim, acima da curva, né, igual foi o Choro Sapuri, que realmente ficou muito da hora aí o Choro Sapuri. Mas ele não foi, assim, falta de ousadia, igual teve aí o problema do Aldebaran Divino, que eu não hypei tanto assim o CR do Aldebaran Divino, igual o Cain também ficou bem roubadinho, o do Cain. O dele ficou bem legal, é principalmente esse lance de assistência, se ele puder ativar a lança, vai ficar mais roubado ainda, e esse lance dele usar um Código de Centro de Gagões e colocar um Sangramento em todo mundo a mais, e se você já tiver a espada e a lança ativada ao mesmo tempo, ele vai estourar o Sangramento, que você já conseguiu acumular, principalmente na Bíblia de Sangramento com a Prodite Divino, né, que a Prodite Divino deixa a roda da 1 geral aí, com bastante Sangramento. Agora estou aqui no vídeo do Cax, quem quiser ver o vídeo do Cax, fica à vontade, vou deixar aí no comentário fixado, para vocês verem a opinião aí do Cax também. Aqui o Cax, ele vai ativar as peças, para vocês darem uma conferida, nas peças aqui, mas no geral, ele vai ganhar aqui 150 pontos de ataque físico, não é tão interessante, os bônus aqui, normalmente esses de PV e ataque, não são interessantes, vai ganhar 150 pontos de ataque físico e PV, vai ganhar resistência a dano físico e acóspico, 1% em cada um, 13% de resistência e status, e o que a gente gosta, 20% de velocidade, para dar, né, aquela sinergia com alguns combos, principalmente com o cano de gêmeos, não deixando o cano de gêmeos tão lento assim, já que o Doku é um personagem bem mais rápido do que o... ó, o cano é mais rápido do que o Doku. Como pavilhão, ele vai dar 0.8% de resistência a ambos os cósmicos, né, e físico, né, vai dar aí 0.8% a resistência, então vai deixar aí, você bem mais resistente, tá aqui, tá certo, e agora vamos para, aqui está o texto dele, o Cax mostrou, e vamos para a play dele. Então, aqui, deixa eu desacelerar aqui. Vamos lá, aqui ele já deu assistência, tá vendo, com o Guilty, e já aplicou aqui o Sangramento, tá vendo, então, só que ele não está ativando a arma, como vocês puderam ver, ele não ativou a arma, então por isso que eu acho que ele só vai usar a espada. Então, ele já deu o buff aqui para ativar a barra dupla, né, do, que é o buff de atacante físico, ele já ativou a tonfa, que é gastar a energia, né, e ele gerar a energia. Aqui ele está usando o Guilty para ele ativar o escudo, porque depender desses soldadinhos, não gera o escudo, né, então ele já ativou aqui, vai ativar o escudo ainda. Vamos lá, ele vai dar o ataque aqui, ativou a espada, então já ativou ali dois Sangramentos, agora ele ativou o escudo, e ele ativou a quarta arma, e aí ele usa o Collar dos 100 Dragões, e já aplicou o Sangramento em todo o mundo, e de bônus, ele já ativou a barra tripla, porque ele acertou alguém que tem Sangramento, e ali ficou faltando somente o quê? Eu não lembro o que ficou faltando. Vamos lá, buff, né, buffar atacante cósmico? Ele buffou atacante cósmico. Vamos lá, continuando aqui, ele deu assistência, ah, ele deu assistência ali no atacante, no alvo com Sangramento, ele não estourou o Sangramento, pelo que parece, então ele só vai aplicar mesmo o Sangramento nos inimigos, com essa assistência. Então é bem pontual, só para agregar um pouquinho de valor, mais ataques básicos também. Por lá só está faltando aqui, ele ativar a última arma dele, aqui ele está mostrando os status, mas ele não ganha bônus nenhum. Ah, e faltou ele ativar o... Ah, não, agora que ele ativou a outra arma, que é atacar, na verdade, a galera que ainda não tem Sangramento, ele não ativou, ele só ativou Sangramento, mas ele não ativou Estouro. Agora ele ativou o Estouro, de Sangramento, e aí ele ativou, conseguiu ativar a sua última arma, e quando ele ativa a sua última arma, ele dá buff em todo mundo, e fica muito roubado, porque o próximo ataque de todo mundo, se você tiver bastante DPS, ou aqueles suportes, que ficam aumentando o dano, conforme a luta vai prolongando, vai ser bastante benéfico, talvez uma situação que, com esse dano adicional, você vire o seu jogo, para vantagem, para você, ou até mesmo você consiga vencer, graças a esse buff aí. Então isso aí é o Doku, eu achei bem criativo, o lance do Doku, obviamente ele vai ter duas skills aí, geradas gratuitamente, em um momento oportuno, e vai ter a sua assistência, de aplicar um dano, a mais aí, de Sangramento, ele também com a build de Queimadura, que vai ser também, viável, com o lançamento do Cagarro, muitas builds devem usar Doku, Cagarro, e também o Lune, e o Lune bufando o Doku, e o Doku dando essa assistência bufada, ele também vai gerar Queimadura, e Sangramento adicional, vai ficar bem legal também. Então galera, tô assim, gostei, tá, eu não achei ele quebrado, mas não achei pouco ousado, igual foi o do Aldebarão Divino, no geral eu gostei bastante, agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham que o Doku, será capaz aí, de novos combos, novas sinergias, vocês acham que o Doku, vai ter novos times aí, com esse CR, ou não? Comentei o que você achou, e a gente vai aguardar aí, o lançamento dele no servidor chinês, pra gente comentar um pouquinho mais, sobre ele, das minhas primeiras impressões, ao jogar com ele, já vai deixando aí, suas dúvidas também, pra eu testar, igual, é o que eu quero testar com a Sasha, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho